O desafio de hoje que eu vou propor para vocês é refletirem sobre o impacto das emoções na sua vida. Então, muitas vezes a gente é tomado pelas emoções, elas são naturais, elas estão a serviço da nossa sobrevivência, mas na maioria das pessoas, estou falando de vocês, eu falo no mundo de uma maneira geral, nós reagimos muito mal às emoções. Elas vêm e em vez de elas ajudarem no nosso processo de sobrevivência, elas nos colocam em situações de muito limite. Ou seja, em vez dela te garantir, te dar segurança, porque vamos supor, um medo bem colocado no lugar certo, ele ajuda você a sobreviver. Então, as emoções, elas estão ali a serviço, elas são muito primitivas, elas são muito antigas dentro do nosso processo evolutivo. E nós somos extremamente impactados, talvez a coisa que mais nos impacte são as emoções. Então, ela também é o nosso maior desafio evolutivo nas relações com os outros, é aprender a lidar com as nossas emoções. Não é à toa que surgiu o termo mais moderno de inteligência emocional, ou seja, quem é que consegue olhar para as suas emoções e trabalhar as suas emoções de uma forma inteligente, como lidar com elas. Mas qualquer processo e qualquer prática, qualquer técnica ou prática espiritual que você use, ou prática psicológica que você use para aprender a lidar com as suas emoções, começa com o reconhecimento do quanto uma emoção te impacta. Começa com uma percepção de que as emoções podem estar ali residuais, elas estão ali como um pano de fundo, elas não têm a ver com aquela situação que está ali acontecendo. Então, quando nós temos essa, e todos nós temos, e é importante que a gente observe qual é a sua emoção de fundo, você tem um filtro em relação a qualquer situação que aconteça na sua vida, um filtro daquela emoção que está ali, já está ali atuando na sua vida, desde criança possivelmente, desde pequeno e ali interferindo e colocando um filtro de um tipo de determinada, com uma determinada cor, uma determinada energia em todas as situações que acontecem na sua vida. Isso se dá, por exemplo, com o medo. Então, quando alguém tem o medo como uma emoção de fundo, esse medo aparece em todas as situações. Ele constitui a estrutura da pessoa, ele está ali estrutural, ele está ali nas bases estruturais daquela pessoa, formando a sua estrutura, que no Enneagrama se chama ego. Não, não é só no Enneagrama, mas é porque o Enneagrama trabalha muito em cima das emoções. Então, a sua estrutura egóica, ela tem uma... É como se fosse o edifício, as fundações daquele edifício, ela se estrutura, o seu edifício, a sua maneira de perceber o mundo, se estrutura em torno de uma emoção que foi mal trabalhada, mal compreendida e que gera essa percepção sempre contaminada com aquela emoção de fundo. Então, é muito importante que nós possamos reconhecer qual é a nossa emoção de fundo. Então, eu estava dando o exemplo do medo. Então, se a pessoa tem este medo de fundo, ele está sempre com medo de alguma coisa, mesmo que essa pessoa não perceba. O interessante é que quando nós temos essa emoção de fundo, é difícil para nós que temos essa emoção percebê-la tão claramente. Algumas emoções são mais fáceis, outras não. Então, você percebe ali que tudo que você vê, percebe, o seu filtro de percepção tem a ver com aquela emoção. Então, você está sempre com medo de alguma coisa, sempre numa negatividade, sempre pensando no lado mais negativo, sempre meio prevenido em relação às coisas, como é a estrutura egóica do medo. Então, ali o medo está sempre presente de alguma maneira na nossa percepção e causa esse tipo de olhar. E o mais interessante da gente perceber as nossas emoções de fundo é que toda emoção de fundo, ou toda atitude que venha dela, ela se auto-justifica, ou seja, ela se reforça para o si mesmo. Como assim? Então, se eu tenho medo como um padrão meu, eu estou sempre com um medo, um certo medo, um certo medinho, ou um medo muito grande, A minha observação no mundo, a maneira como eu interpreto este mundo, vai me dar referências, vai me dar uma explicação lógica que justifique o medo. Então, o medo se auto-justifica, as emoções se auto-justificam. Então, o medo, que é o exemplo que eu estou dando, pode ser outro, pode ser uma raiva, por exemplo. Então, a pessoa tem essa irritabilidade, não precisa ser uma raiva explosiva, mas uma irritabilidade, uma rigidez, que você observa e observa lá no fundo, tem uma espécie de frustração, de raiva. Então, aquela atitude, ela, em cada situação da vida, a pessoa que tem essa emoção de fundo, ela tende a justificar isso a partir do seu filtro. Não, eu tenho razão de ter isso, porque está acontecendo aquilo, e aquilo, e aquilo. Uma outra pessoa no lugar, com uma outra estrutura e um outro filtro, veria isso de uma outra maneira. Então, ultrapassar a barreira da auto-justificativa é o segundo passo. Primeiro é reconhecer o medo, ou as emoções, quaisquer que sejam elas. Reconhecer esta emoção que está presente prioritariamente na nossa vida. O segundo passo é ultrapassar a barreira da auto-justificação, de justificar porque você está com isso. Porque o justificar significa, sim, eu estou acreditando que isto é real, e que eu preciso estar com essa emoção, porque ela é pertinente, ela está aqui por uma razão. Então, quando nós ultrapassamos esta barreira de auto-justificação, de justificar porque estamos com aquilo, nós começamos a perceber esta emoção meio distanciado. Então, a gente olha para ela como, ó, eu tenho isso sempre. Será que isto faz sentido? Então, só a partir disso é que nós começaremos a descolar dessa emoção que está tão presente e que contamina a gente tanto. Só a partir disso é que a gente vai encontrar outros recursos para lidar com as nossas emoções. Então, uma pessoa que tem um determinado comportamento que a gente observa no outro, mas a gente não observa os nossos, mas você observando os comportamentos dos outros. E por que a gente não observa os nossos? Por causa dessa auto-justificação. Porque essa auto-justificamos o medo. Nós justificamos, nós damos crédito e credibilidade a essa emoção. Então, por isso que a gente não consegue enxergar em nós, porque quando a gente enxerga, a gente pensa assim, não, eu tenho razão, é isso mesmo. Nós damos razão para aquilo que a gente está sentindo. Então, quando a gente consegue ultrapassar essa barreira da razão, da justificar por que você está com aquilo, é que a gente começa a enxergar. Então, se você observa isso em outra pessoa, um comportamento daquela pessoa que você percebe claramente no outro, e não em você, que aquela outra pessoa é, por exemplo, temosa, que ela é raivosa, excessivamente raivosa, toda hora ela transpira uma certa grosseria, uma certa raiva, uma irritabilidade. E aí você fala para a pessoa, você está percebendo o tanto que você está com raiva? E que você está sempre com raiva? Essa pessoa, se ela não ultrapassou essa barreira, ela vai dizer, não, não é não, e fala com muita raiva. Não, que é isso, eu não estou com raiva. Não, é porque isso aconteceu por causa disso, e daquilo, e daquilo. E vão listar um monte de justificativas. Ou o mesmo acontece com outra emoção, com medo, por exemplo. Mas você percebe que você está sempre com medo? Não, mas não é bem assim. Olha, porque isso aqui aconteceu por causa disso, e daquilo, e nessa situação eu tenho razão. Mas a cada vez que você encontra com essa pessoa numa mesma atitude, se ela não se deu conta de que isso é um padrão, que isso é uma emoção de fundo, um pano de fundo, uma cor que contamina, ela não vai perceber. Ela vai se justificar o tempo inteiro. Então, ao se justificar, essa emoção permanece ali, atuando, este filtro de percepção continua ali, atuando na nossa vida e interferindo nas nossas situações atuais. Por isso que é tão importante um trabalho profundo de autoconhecimento, inclusive de cura dessas situações que geraram isso, de cura da criança interior, porque nós estamos sempre contaminados pelas emoções. Mas é muito importante observar o quanto que nós somos tomados pelas emoções. É o nosso maior martírio, e a nossa maior luta interna, não são as situações em si, mas como é que nós lidamos com elas, como que essa carga emocional, que nasce das situações que a gente está vivendo, elas interferem na nossa vida. Então, a luta constante de cada pessoa é essa luta interna de dar-se conta e saber o que fazer com este mar, essa tempestade emocional que nos toma todo dia. E pode ser uma tempestade de emoções, as emoções são as emoções, né? Gente, a raiva, é o medo, é a inveja, é a sensação de vaidade, de necessidade de ser reconhecido, é aquela coisa toda que todo mundo conhece, esse caldo emocional que toma conta de nós. E sem aprender a lidar com isso, em nível pessoal, já é muito difícil, muitíssimo difícil. E imagina isso numa cultura, numa sociedade, onde eu estou lidando com as minhas emoções e eu não consigo lidar com elas, e o outro que está comigo está lidando com as emoções que eu gatilho nele e ele gatilha em mim. Então, nós viramos aquela confusão. Coletivamente, nós vemos grandes conflitos, grandes problemas que são decorrentes das nossas questões. Então, o começo de um trabalho nesse coletivo, e isso demora muito tempo, muitos séculos de mudança, é porque nós podemos até conter as emoções, contê-las de uma maneira repressiva, seja individualmente, seja coletivamente, nós vamos conter essas ondas emocionais, mas elas estarão lá esperando o momento de eclodir. Dentro de nós é assim. Então, nós podemos tentar conter, e às vezes funciona, porque a gente precisa também conter alguns comportamentos que vêm de emoções, aprender isso, isso aí que é a inteligência emocional, aprender a lidar com essas emoções, mas mais que isso, num nível mais profundo, a gente vai ter que aprender, num nível mais profundo, a compreender profundamente, e aprender de alguma maneira a soltar este corpo emocional, e não deixar que ele te influencie, tanto a percebê-lo, de uma maneira mais descolada dele, você perceber que você está com raiva, mas não agir com raiva, perceber que você está com medo, mas mesmo assim, não agir com medo, ali as emoções, então elas ficam como se fossem um rio, que passa ali, e você está à margem, e não afogado naquele rio. Então, quando a gente está afogado no rio, nós não fazemos, quem nos comanda é a própria corrente, se você caiu dentro do rio, dessa correnteza, e ali é a correnteza que te leva, de vez em quando, você pode ter a sorte, de achar um galho, alguma coisa, e se prender naquilo ali, e se salvar, mas quando a gente vê, alguém sendo levado pela correnteza, o resultado disso, quase sempre, é a pessoa afogar-se, então não ser capaz, de sair por si mesmo, daquela situação, onde ele afogou, então a gente precisa ficar muito atento, em relação a essas questões emocionais, para que a gente não entre nessa emoção, e se afogue nela completamente, afogue neste rio emocional que nos toma, então é um longo trabalho, é um trabalho de vidas, na verdade, é um trabalho, é uma grande batalha interna, é uma grande lapidação do nosso diamante, aprender a lidar com isso, que a gente se apega tanto, que são as nossas emoções, talvez o que a gente mais se apegue, são as nossas emoções, mais do que as coisas, porque as coisas, elas estão ali, que nós apegamos, porque ela tem uma emoção por trás, a cola, que cola a gente, em algum apego qualquer, um apego emocional, um apego a um relacionamento, por que eu estou apegada a um relacionamento, a uma situação qualquer que seja, porque por trás tem uma emoção, tem uma emoção de medo, tem uma carência, tem alguma coisa, então esta cola, que nos cola, é a emoção, ela é, ela que gruda ali, a gente em alguma situação qualquer, então, essas, lidar, ver aquelas situações, que você está apegado, e sem observar qual é a emoção que está atrás, na mais simples coisa, por exemplo, você vai arrumar o seu guarda-roupa, e vai doar algumas coisas, então tem pessoas que fazem isso tranquilamente, e tem pessoas que não, porque não conseguem, então, não conseguem tirar, não conseguem confiar, que se você doar aquilo ali, depois você vai ter outra, você vai comprar outra roupa, então, são pessoas que vão acumulando coisas, acumulando objetos, acumulando situações, porque não conseguem fechar, porque ali, tem uma emoção, então, se a gente não parar, e olhar, o que está atrás, como estou me sentindo, como isso me impacta, quais são as emoções, que estão envolvidas nisso, e olhar para essas emoções, deste jeito, com essa, com um olhar mais neutro, de percepção, então, espera aí, será que sou eu isso mesmo? Será que esta emoção, ela está ali, mesmo que ela seja minha conhecida, mesmo que ela seja meu pano de fundo, será que isto sou eu? Será que existe um eu, que pode funcionar, sem essa emoção, qualquer que seja ela? Será que existe um outro eu, que é mais limpo, puro, e que não está contaminado, por esta emoção? Isto é uma pergunta importante, principalmente, quando nós, nos debatemos, com algum tipo de emoção, em situação, recorrente, na nossa vida, uma situação recorrente, a vida inteira, estou me sentindo mal, a vida inteira, eu me sinto depressivo, a vida inteira, eu me sinto raivoso, brigando, a vida inteira, estou numa situação, de medo, de que? Então, será que tem um eu seu? Porque você pode, como isso está na sua história, há tanto tempo, dar uma sensação, de que não existe, outra chave, que não existe, um outro eu, mais verdadeiro, dentro de você, que possa te trazer, uma outra referência, de ser. Então, quando a gente começa, a se perguntar sobre isso, quem é este eu verdadeiro, que eu não conheço, mas que eu acho, até posso intuir, que existe, mas que eu não estou conseguindo acessar. Então, será que eu sou isso, que sempre condenado a isso, sempre, a vida inteira? Ou será que, em vez de olhar para isso, eu começo a me perguntar, cadê o meu eu, mais verdadeiro, que não tem essas referências, que é mais puro, e mais limpo, que está, não está contaminado, por essas emoções? Então, à medida que a gente ultrapassa, essa justificativa, por que eu estou com assim, nós vamos olhando, olhando, saindo deste rio, e indo para a margem, e vendo a emoção passar, mas, e sem se afogar, tão fortemente, ela não vai deixar de existir, ela é seu rio, ele é um rio, e neste rio, passa tudo, só que a gente vê, prioritariamente, uma emoção, mais do que ver outras, porque seu olhar, está treinado a ver, naquele rio, aquele tipo de emoção, mas, este rio, passam todas as emoções, ele rio, está dentro, mas, nós não podemos, ou não, nós podemos, estar na margem, deste rio, e não afogados, nesse rio, então, qual que é o desafio, que eu quero propor, para vocês, hoje? O desafio, de observar, sem justificar, as suas emoções, observar, como um fenômeno, um fato, eu estou com raiva, sem imediatamente falar, por causa disso, ou daquilo, ou daquilo, porque minha mãe me abandonou, porque isso, que aquilo, sem justificar, apenas ficar, estou com raiva, no reconhecimento, da emoção, sem justificá-la, com sua história de hoje, e sem justificá-la, com a história passada, sem justificar, apenas observar, eu estou com essa emoção, hoje eu estou assim, ok, eu estou assim, ainda não sei descolar, mas eu estou assim, reconheço que estou assim, reconheço que eu costumo, estar assim, também, em outros momentos, reconheço, apenas isso, não justifique, não use a sua história, para justificar, não use nada, não acrescente, nenhuma vírgula, a emoção, nem um, que raiva, que eu estou com isso, nem outra emoção, nem outra emoção, de frustração, nada, não acrescente nada, apenas olhe, e fale, estou assim, ok, estou assim, aceito que estou assim, por momento, eu aceito que estou assim, só aceito, sem querer aumentar, sem querer arrancar, sem querer justificar, sem acrescentar, explicações, ou sem acrescentar pessimismo, sem acrescentar nada, a nada, apenas aceite, e respire, respire profundo, e traga uma respiração profunda, e observe, como você se sente, quando você para, de acrescentar, adjetivos, ao que você está sentindo, é muito ruim, é isso, aquilo, não devo, sem acrescentar nada, e sem explicar nada, apenas ok, aceita, é o rio que está passando, essa emoção está passando, está parecendo aqueles trens, cumpridos, né gente, aqui em Minas Gerais, é trem mesmo, de verdade, que eu estou falando agora, locomotiva, então às vezes você vai ainda, em umas cidadezinhas pequenas, do interior, que ainda tem, que passam locomotivas, quase sempre, de minério de ferro, que é aqui em Minas, né, então são aquelas locomotivas, que demoram meia hora, para passar, você fica lá esperando, passam centenas de carro, centenas de vagões, de minério de ferro, e aí você fica olhando, aquilo ali, nossa, não vai acabar nunca, será que não vai acabar nunca, é possível, que existe uma locomotiva, com tantos vagões, não é possível, meia hora esperando elas passarem, é sim, a emoção que custa passar, essa emoção que custa passar, aparece essa locomotiva, carregada de conteúdo, carregada de conteúdo, passa, passa, fazendo aquele barulho, fazendo, atrapalhando a sua vida, porque você não pode seguir adiante, mas ela, não acrescente nada, só espere, espere, até que ela passe, e quanto mais, quanto mais, nós fizermos isso, nós, mais a gente vai, aprendendo, a lidar, com as emoções, sem se afogar nelas, então este é o desafio, que eu proponho para vocês, para essa semana. E aí